Olá e bem-vindo a mais um vídeo, só baixar um bocadinho a câmera, e hoje vou-vos ensinar a fazer uma coisa muito engraçada. Eu ainda estou aqui com o meu avental, peço desculpa, estou fazendo no meio de fazer o almoço. Eu na troca que fiz no fórum com a Soraya, foi a troca dos três desejos, eu enviei-lhe isto, eu enviei-lhe isto, é só uma esponjazinha, e aparentemente aquilo que ela me diz, isto é parecido com aquilo que vocês chamam EVA. Eu não fazia a menor ideia do que era EVA, se eu soubesse, talvez nunca tinha comprado isto nos Estados Unidos, que isto é dos Estados Unidos, que é uma esponja, que eu achei engraçado porque almoço de leather, ou seja, quase cabedal, ou imitação de cabedal. E foi por isso que eu comprei o castanho e comprei o branco, que foi que eu utilizei mais o branco, porque o branco, com as almofadas de distress, posso pintá-los da cor que eu quero. Eu tenho andado a reservar isto, mas pronto, agora sei que há EVA em todo o lado, pelos vistos. E então isto é o que eu faço com aquilo que vocês chamam EVA. Eu vou utilizar aqui o meu branquinho. E o que é que vocês precisam? Vão precisar da vossa pistola de ar quente, aquela que vocês utilizam para o embossing, o embossing a quente. Vão precisar de carimbos, ok? Tenho aqui um carimbinho de uma carocha. E eu vou também demonstrar como é que sai diferente com este tipo de carimbos. Os de borracha, ok? E os de silicone. Vão precisar também de uma cor de stressing, o preto é o que eu utilizo mais. E claro, para os carimbos, o bolquinho acrílico. Ora, a primeira coisa a fazer é recrutar, aqui no chamado, no tal EVA, o tamanho do carimbinhozinho. Este, como é pequeno, posso fazer um quadrado pequeno. Ok? Dá perfeitamente. E agora o que vão fazer é, sem isto por baixo, claro, tirem estas vossas coisas por baixo. Pelo menos, a minha não aguenta o calor. E então, desfio de tirada. Tenho aqui já a minha pistola de calor. Vou baixar, para vocês verem melhor. Mais um bocadinho. Vou então aquecer, são cerca de uns 20 segundos. Mas vocês veem, vocês podem ver o efeito que dá. Parece que começa a fervilhar. E aí, já sabem que está pronto. Sempre com o carimbo pronto, para depois carimbar. Já agora, primeiro, vamos pôr tinta aqui no meu carimbo. Vou utilizar o preto, ok? O black suit. Isto está pronto. Vamos então ligar a máquina. E aquecer aqui a minha EVA branca. Ok. Convém que ele esteja sempre mais no sítio. E eu, então, vou utilizar, onde é que está aquela minha caixinha, para o embofe. Está aqui. Pô-la cá dentro. Ela assim não foge. Ela está aqui para levantar as pontas. Está pronta. E agora, só carimbar com muita força. E retirar. Quanto mais grossa é a vossa EVA, esta é fininha. Melhor. E o que vai acontecer é que vai deixar lá a impressão. Vai ficar, como é que se diz, com volume atrás. Está assim. Ok. Deixa eu mostrar-vos com este agora. Vou botar aqui um quadradinho. Vou botar aqui um quadradinho. Eu gosto mais deste, porque este é mais grossinho. Vamos lá. Novamente. Quintar. Quintar. Aqui uma carocha. Com preto. E aquecer a esponja. Este já é tão grosso que nem as pontas levantam. Aqui já conseguem ver que o carimbo já deixou assim mais um volumezinho. Vamos, então, experimentar com os outros carimbo. E eu vou fazer neste. Neste aqui. Ora também. Este aqui é pequenino. Eu vou utilizar este meu carimbo de silicone. Aliás, já tenho aqui um bocado de cola, porque os meus carimbo de silicone já estão tão usados, que o silicone já não pega. Agora, aqui é que está o meu paninho. Meu pano, meu pano, meu pano. Meu pano, pano, tenho um lenço. Que eu coloquei mais um carimbo de tinta a mais aqui na borda do silicone e no meu acrílico. E eu vou limpar. Portanto, ter um bocadinho pronto e aquecer aqui a esponja. Este já podem ver que está a começar a levantar as pontas. Está pronto. Está pronto. Este assim ficou bom. Podem ver? O efeito muito giro. Está com relevo. Não sei se vocês conseguem ver. E assim, ele fica assim. Eu ainda tenho aqui a branca que eu fiz. Ainda tem o relevo. Aquilo que eu fiz há pouco ainda tem relevo. Ok? Então, como podem ver, os silicones funcionam muito bem. Vamos, então, fazer aqui este, destas borrachinhas. Vou cortar mais um bocadinho. Agora, quem é maior do que outros? Acho que vai-te abrir. Está pronto. Agora, novamente, com a tinta preta. Já está pintadinho. Vou aquecer aqui a minha esponja. Não quero isto. Agora, as pontas já estão levantadas e, antes de arrefecer, carimba. Isto estava mesmo, também, certo. E aqui está. Ok? Acho que com este conseguem ver melhor que tem relevo. Fica muito giro. Fica muito giro. E fica assim. Depois de arrefecer a esponja, o relevo não desaparece. E agora, vou mostrar-vos uma coisa, agora, com qual vamos fazer com este silicone. Não lhe vou pôr tinta. Deixa eu ver se este cabo aqui... Vou usar este meu restinho. Mesma vez aquecer. Não lhe vou pôr tinta. Não lhe vou pôr tinta. Ok? Aqui, se calhar, podem ver o relevo sem a tinta. Ok? E agora, este está feio. Não gosto dele porque era um bocado grande. O meu carimbo era um bocado grande para o quadrado que eu cortei. Mas não está tudo perdido. Porque a vantagem de não utilizarem tinta... Ora, onde é que está o pequeno? De não utilizarem a tinta é que podem voltar a aquecer e a esponja volta ao normal. Ao aquecer, ela volta a ficar lisinha. Ok? Estão a ver? Ela ficou lisa novamente. Pronta para outro carimbo. Pronta para outro carimbo. Estou quase queimando aqui o meu... Ok. Deixei um bocadinho de tempo a mais. Ele já me colou aqui no meu papel. Ok? Pronto. É um risco. Quando ele começar a ficar preto, meninas, já sabem, ao mesmo tempo, está a ficar preto. Estão a queimar demais. Ok? Mas pronto. O que veio ali, eu fiz novamente a carimbada e ele ainda tem ali o relevozinho. E pronto. E é isto que vocês podem fazer com a EVA. Acho que é assim que se chama, não é? O meu branquinho é mais fino. Como vêem, não dá para ver tanto relevo, mas o efeito é engraçado. Mas com o branco... Como eu disse, eu gosto de usar o branco porque posso pintá-lo. Eu então tenho aqui as minhas tintas e agora pinto-a-lo de... Este... Este... Este aqui. Tenho aqui minha ferramenta. Sim. Vamos lá em130. Ihre ferramenta? é a vantagem de utilizar o branco podem pintar e agora depois de carimbar podem recortar à medida que querem ou mantêm o quadrado ou cortam no mesmo sítio do carimbo e aqui tem ok? então uma coisa interessante que vocês podem fazer com erva e aparentemente isto encontra-se em qualquer sítio eu não sabia pronto mas agora eu não sei se o que há cá em Portugal se é grosso, fino se há do fino, se há do grosso, se há dos dois mas se conseguirem do grosso eu aconselho o mais grosso porque quanto mais grosso, claro, mais relevo vai fazer, mais textura vai fazer nas vossas carimbadas ok? espero que gostaram sim, e até agora tchau 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 Obrigado.